As fortes chuvas que chegam ao Rio Grande do Sul têm causado estragos em várias cidades e o estado todo é alerta máximo por causa destas enchentes e histórica, porque é possível que esta seja a maior já registrada na história do Rio Grande do Sul. Tiago Vilela traz atualizações de como está a situação neste momento. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde para todo mundo. Olha, a cada imagem que a gente recebe e vê lá do Rio Grande do Sul, realmente a gente fica muito triste, porque é um cenário trágico, como você disse, Fabélia. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul, desde segunda-feira, dia 29, já causaram 13 mortes, deixaram 21 pessoas desaparecidas e 8 mil desabrigadas. 134 cidades do Rio Grande do Sul estão sofrendo, tiveram prejuízo ou estão sofrendo com essas fortes chuvas. Por conta das cheias e desses temporais, foi decretado estado de calamidade no Rio Grande do Sul. O governo anunciou ainda a suspensão das aulas a partir de hoje, então hoje e amanhã. E a previsão do tempo alerta para o risco de pelo menos mais 36 horas diretas de chuva em algumas regiões ali no Rio Grande do Sul. Essas chuvas têm provocado também prejuízo nas estradas, já que muitos rios tiveram aumento fora do comum no volume de água. Pontes foram levadas e algumas estradas ficaram intransitáveis por conta de crateras enormes que se formaram. Na área agrícola, produtores de soja e arroz, aqueles produtores que fizeram um plantio mais tarde, estão sofrendo porque era justamente esse período para começar a colheita. E por conta das fortes chuvas, não tem jeito de colocar as máquinas no campo, eles já estão temendo prejuízo. Fabélia.